Canal a plenitude do louvor E a peste a minha mão Você é como uma flor Dentro do meu coração Quero que você me olhe E a peste a minha mão Ai minha mão Ai minha mão Ai minha mão Deus é amor Ai minha mão Ai minha mão Ai minha mão Deus é amor Jesus precisa de nós dois Com nossas forças e união Para pregar o evangelho E anunciar a salvação Jesus precisa de nós dois Com nossas forças e união Para pregar o evangelho E anunciar a salvação E anunciar a salvação E anser a salvação E anunciar a salvação E anser a salvação Deus é amor, é amor, muito amor, infinito amor.